A Mochila e as Pedras Um fervoroso e devoto cristão estava atravessando uma fase muito penosa de sua vida, com graves problemas de saúde em família e sérias dificuldades financeiras. Por isso, orava diariamente pedindo que o Senhor o livrasse de tamanhas tribulações. Um dia, enquanto fazia suas preces, um anjo lhe apareceu trazendo-lhe uma mochila e a seguinte mensagem. O Senhor se compadeceu da sua situação e lhe manda dizer, que é para você colocar nesta mochila o máximo de pedras que conseguir levar e carregá-la com você em suas costas por um ano, sem tirá-la por um instante sequer. Manda também lhe dizer que se você fizer isso, no final desse tempo, ao abrir a mochila, terá uma grande alegria. E desapareceu, deixando o homem bastante confuso e revoltado. Como pode o Senhor me dar tal ordem? Eu oro sem cessar pedindo a sua ajuda, e Ele me manda carregar pedras? Já não me bastam os tormentos e provações que estou vivendo? Pensava ao devoto. Mas ao contar para sua mulher a estranha ordem que recebera do Senhor, ela lhe disse que talvez fosse prudente seguir as determinações dos céus, e concluiu dizendo, Deus sempre sabe o que faz. O homem estava decidido a não fazer o que o Senhor lhe ordenaram, mas, por via das dúvidas, resolveu cumpri-la em parte após ouvir a recomendação de sua mulher. Assim, colocou duas pedras pequenas dentro da mochila e carregou-a nas costas por longos doze meses. Findo esse tempo, na data marcada, mal se contendo de tanta curiosidade, abriu a mochila conforme as ordens do Senhor e descobriu que as duas pedras que carregaram nas costas por um ano inteiro tinham se transformado em pepitas de ouro. Apenas duas pequenas pepitas. Todos os episódios que vivemos na vida inclusive os piores e mais duros de se suportar são sempre extraordinárias e maravilhosas fontes de crescimento. Não entendendo isso, alguns por temer a dor, o peso e o cansaço fazem de tudo para evitar situações inerentes à vida que envolvam qualquer tipo de dificuldade ou de conflito. Mas aqueles que encaram com coragem as situações que a vida propõe, aqueles que resolvem carregar as pedras ao invés de evitá-las, negá-las ou esquivar-se delas, esses alcançam a plenitude do viver e transformam com o tempo o peso das pedras que transportaram em pesos de sabedoria. Como está a sua mochila? Como está a sua mochila? Como está a sua mochila? Como está a ela? Como está a sua mochila? Amém.